E é a Associação de Montadores de Audiovisual do Rio de Janeiro. E essa associação, né, que existe há cinco anos, esse é o primeiro grande ponto dessa associação. Então, acho que antes de começar com isso, né, a gente precisa muito agradecer a Senhora Péria do Mundo, da professora Anânia, que é que você vai fazer o dinheiro. Obrigada. Obrigada.